Tem 13 processos 48.500, 20, 79, 2014 e 11. Resultado da audiência pública número 48 de 2014, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de estrutura tarifária das concessionárias de distribuição de energia, bem como da tarifa do sistema de distribuição para as centrais geradoras. Diretor Lator, doutor Antra Pepitone. Na 34ª reunião pública da diretoria de 2014, que foi realizada em 16 de setembro, a diretoria colegiada Daniel instaurou a audiência pública 48 de 2014 por intercâmbio documental entre 18 de setembro e 29 de novembro e que teve a sessão presencial dia 23 de outubro de 2014, visando obter subsídios para aprimoramento da metodologia de definição da estrutura tarifária. E os principais pontos de aperfeiçoamento da metodologia de estrutura tarifária submetida à audiência pública, constantes das notas técnicas 65 conjuntos SRD e SRE de 2014 e 83 também de conjuntos SRD e SRE de 11 de setembro de 2014, foram os seguintes. Primeiro, manter a forma de construção das tarifas em três estágios. A tarifa de referência, a econômica e a financeira. A estrutura de funções de custos e componentes tarifários e critérios de rateio dos componentes tarifários. Aprimorar o método de cálculo do custo médio utilizado no das tarifas de referência TURG e FIU-B, e manter as atuais relações ponta-fora-de-ponta e pós-tarifários, garantindo a possibilidade de a distribuidora propor novas relações para a TURG. Regulamentar a modulação dinâmica, que foi uma experiência bem sucedida, em que o caso piloto acontecia na CEMIG, era praticado na CEMIG. Manter o sinal ponta-fora-de-ponta, extinguir a modalidade tarifária convencional do grupo A, criar a modalidade tarifária pré-pagamento nos termos da 610, manter a argumentação da tarifa branca, e definir o componente de perdas técnicas da TURG aplicável às centrais geradoras, e fixar a metodologia de cálculo da TURG dos subgrupos A3A e A4 no Mato Grosso e do grupo B. Além dessas propostas, as áreas técnicas também discutiram a definição do horário de ponta, a aplicação da metodologia locacional para a TURG do subgrupo A3, e a possibilidade de novas modalidades tarifárias para o grupo A, adicionais às atuais verde e azul. Essas sugestões carecem de maturação, e os temas foram incluídos na agenda regulatória do BN 1516, prevendo-se a realização de audiências públicas para cada tema. As contribuições encaminhadas na audiência pública 48 foram avaliadas e consolidadas pela SGT e pela SRD, e constam da nota técnica conjunta de número 21, datada de 29 de janeiro, já de 15. E como resultado, a nota técnica 92 da SGT, de 9 de abril, consolidou a proposta e detalhou os procedimentos adotados na metodologia de definição da estrutura tarifária das concessionárias de distribuição. Eu informo que vai ter uma apresentação técnica. Essa apresentação técnica vai ser realizada pelo Robson. Bom dia a todos. A proposta está fundamentada nas contribuições recebidas durante a audiência pública 48, e aqui os números da audiência, os grandes números da audiência. A audiência teve um período de contribuições de 45 dias, e a reunião presencial no dia 23 de outubro. A reunião presencial, nós recebemos só três contribuições na reunião presencial, contudo, no período de contribuições documental, nós recebemos 102 contribuições de 16 agentes, e entendemos que elas foram bem representativas, as cinco grandes associações contribuíram nesse processo. Tivemos também uma participação massiva das distribuidoras, dos geradores, de alguns geradores, e também de alguns construtores do setor. Basicamente, das contribuições, nós acatamos 36% dessas contribuições de formas integrais ou parciais, e 28% não foram aceitas, e 46% elas não se aplicavam ao tema específico. Ou elas concordavam com a proposta da ANEL, então a gente classificou como não se aplica, ou elas diziam respeito a temas que não estavam sendo discutidos no âmbito da audiência pública. A proposta em si, eu vou trazer aqui um paralelo em relação à proposta que foi para a audiência e a que nós estamos aprovando, então, a proposta que foi para a audiência era manter o processo atual de cálculo da tarifa, com base nos processos de construção da tarifa de referência, da tarifa econômica e da tarifa de aplicação financeira, e também das componentes de custos e funções de custos, né? Componentes tarifários e funções de custos. Nisso não houve alteração em relação à TUSD, em relação à TE. Como antes do fechamento dessa audiência pública, nós tivemos a deliberação do processo das cotas da CDE, houve a necessidade de já ser estabelecida essa definição da componente TE-CDE, nessas subcomponentes conta CR, decreto e os custos do decreto 7945, Então, essa aprovação já aconteceu na resolução 650 de 2015, estava sendo discutida na audiência, mas, contudo, diante da necessidade no processo de definição das cotas, essa resolução normativa já aprovou essa alteração. Com relação às principais alterações propostas, nós estamos aprimorando o processo de cálculo do custo médio, basicamente são parâmetros de cálculo da demanda em cada agrupamento tarifário do processo de cálculo, e dos ajustes que são feitos também ao mercado que é utilizado no processo de cálculo, são pequenos ajustes que a gente tem que trazer ganho e consolidar o processo. Com relação à relação ponto-fora-ponta, nós estamos mantendo os atuais sinais, e essa foi uma alteração significativa que aconteceu no ciclo tarifário passado, nós caminhamos para uma atual relação de tarifas, de tarifas de ponto-fora-ponta, e a ideia é manter e discutir com a distribuidora em cada processo de revisão tarifária, eventualmente a alteração desses valores com base numa fundamentação que a distribuidora possa trazer. Com relação à definição do horário de ponta, esse é um tema que nós discutimos muito recentemente, até discutimos isso também com o Ministério, e fizemos também aqui dentro da ANEL uma reunião técnica com a participação do INS, da Abraça e outras associações, e estamos agora regulamentando, a ideia é permanecer com a proposta de a distribuidora definir o seu horário de ponta, só que dá uma liberdade maior agora definindo a questão da modulação dinâmica. A modulação dinâmica, como o diretor-relator já situou, é uma prática que já aconteceu em uma distribuidora, no caso da CEMIG, para 22 unidades consumidoras, onde é aprovado um horário de ponta específico por unidade consumidora, e também dá flexibilidade a ela aplicar esse horário, essas três horas, em dias das semanas específicos também, permanecendo a relação da aplicação em cinco dias da semana. Então, agora nós estamos trazendo uma regulamentação disso, permitindo que outras distribuidoras possam participar, possam também apresentar essa proposta de modulação dinâmica, sempre em comum acordo com seus consumidores. Com relação a informações na fatura, esse é um item também que a gente tem de interessante, que nós estamos explicitando os custos de perdas na fatura dos consumidores, não houve contribuição em relação a isso, esse custo antes ele compõe o custo da energia, então ele estava embutido dentro do custo de energia, agora nós estamos trazendo o destaque, então na fatura do consumidor vai ser destacado o custo de perdas, considerando as perdas técnicas e as perdas não técnicas. Com relação às modalidades tarifárias, na verdade nós estamos mantendo uma regulamentação que já estava vigente, que já estávamos caminhando para a sua aplicação, que estava definida na PRO-RETE e também na resolução 414, que é a extinção da tarifa convencional binômia para o grupo A. Isso já vai ser, a gente já vai aplicar isso agora na revisão da COEL, ou se depois nas eventuais revisões posteriores. Para garantir que o mercado seja avisado e se prepare para essa migração, e se os consumidores possam migrar para as outras modalidades tarifárias, nós incluímos nos últimos reajustes tarifários, na resolução que aprova os últimos reajustes tarifários, um comando também disciplinando um prazo para o consumidor informar individualmente cada consumidor que é necessário para que ele faça a migração. Com relação à modalidade pré-pagamento, nós estamos definindo, vai sair uma tarifa específica, o pré-pagamento, nesse momento ela vai ser igual à tarifa do mesmo subgrupo tarifário, do residencial, do rural e das demais classes. A ideia é acompanhar o mercado, que é eventualmente um mercado potencial que possa crescer nos próximos anos, então a ideia dessa tarifa específica é desse controle do mercado do pré-pagamento. Com relação às novas modalidades do Grupo A, esse é um tema que nós queremos discutir mais até internamente dentro da agência, questões legais e tudo mais, e também com a sociedade, então está prevista uma atividade na agenda regulatória 2015-16, atividade 30, em que é previsto até o final desse ano, uma consulta pública para discutir melhor o caminho, para trazer uma maior flexibilidade, flexibilidade, que é um anseio das distribuidoras, ter uma flexibilidade maior de definição das suas modalidades tarifárias para o Grupo A. Também estamos adequando a modalidade de distribuição para baixa tensão, criando somente uma tarifa em raiz megawatt-hora, semelhante à que é aplicada para o seu mercado consumidor. A tarifa de exportação, a gente está definindo que não haverá mais a necessidade de definir uma tarifa específica, como suprimento, entendendo que na exportação não se aplicam as regras de suprimento para as demais distribuidores, então a tarifa de aplicação para a exportação, no caso de exportação, será a própria tarifa do segmento consumo, da modalidade azul do subgrupo. Para a TUS de G, nós recuamos um pouco em relação à proposta que foi colocada em audiência, na proposta em audiência nós estávamos definindo uma componente tarifária de perdas técnicas para a modalidade TUS de G do subgrupo A2, que é o 1888KV, isso até atender a um pleito da diretoria, quando dá as discussões em cima dessa matéria, só que nós estamos recuando porque entendemos que existe a necessidade de estudar melhor esse assunto, e esse assunto tem uma relação muito forte com a definição de uma metodologia também de tarifas para o subgrupo A3, para a tarifa dos geradores conectados em 69KV. Então entendemos que, considerando essas duas matérias, existe a necessidade de fazer uma audiência específica, e aí já está previsto também na agenda regulatória da ANEL, a atividade 29, para se estudar especificamente esses dois pontos com mais cuidado, com mais calma, entendendo também, porque existe uma sinalização forte de a gente eventualmente aplicar uma tarifa locacional para o 69KV, então existe a necessidade de se definir algumas regras de transição, mitigando eventuais impactos e tudo mais, então nesse ponto a gente está recuando e não está apresentando agora uma alteração em relação a essas duas modalidades tarifárias. Já para média e baixa tensão, está sendo definida uma metodologia específica, que não existia uma metodologia para definição das tarifas desses dois subgrupos tarifários, ela era uma tarifa histórica atualizada pelo GPM, agora nós estamos definindo uma metodologia baseada no cálculo que é utilizado também para o segmento consumo, onde nós encontramos os custos médios para cada subgrupo tarifário, e a ideia é que o gerador da média tensão pague os custos da rede de média tensão e o gerador da baixa tensão pague os custos da baixa tensão, salvo se ele for maior do que o transformador de distribuição da rede em que ele está conectado, então também nós incluímos o custo daquele transformador de distribuição. E também está prevista uma transição para mitigar eventuais impactos tarifários expressivos, considerando que nós estamos mudando a forma de construção das tarifas dos geradores de média e baixa tensão. Diante de tudo isso, existe a necessidade, então, de a gente revogar a resolução 166 e resolução 289, e com essas revogações serão necessárias o transporte de somente dois artigos para uma nova resolução normativa que diz respeito ao faturamento dos autoprodutores. Então, nós precisamos revogar essas duas resoluções, aprovar o PRO-RETE 7.4, uma nova resolução normativa e alterar quatro resoluções normativas, quatro sub-módulos do PRO-RETE e um módulo do PRO-DIG. Obrigado, Rob. Procuradoria. Trata-se aqui da audiência pública para definir a estrutura tarifária e a TUS de G. O fundamento jurídico está no artigo 3º, inciso 19 da Lei nº 9.427, combinado com o artigo 3º, 18, inciso A e B dessa mesma lei. A procuradoria examinou a minuta de resolução normativa sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser examinada pela diretoria. Obrigado, Robson, pela apresentação. Passo aqui a leitura da fundamentação, mas o Robson foi bem exitoso e bem didático em sua apresentação. A audiência pública 48 recebeu 102 contribuições encaminhadas por 16 participantes. E o extrato é que 15% foram integralmente aceitas, 11% parcialmente aceitas, 28% não aceitas e quase 50% das contribuições não se aplicavam à matéria posta em discussão. A seguir, sintetiza-se os resultados da proposta SGT e da SRD, que constam da nota técnica 92 de 2015. Sobre o componente tarifário, a gente dividiu aqui os votos nos topos. Então, o primeiro componente tarifário, que na audiência pública, a única alteração proposta para o componente tarifário foi criar o componente de custo CDE na função de... na TE, na tarifa de energia em cargo, em razão dos novos regimes de formação e utilização do recurso dessa conta, que foi instituído pelas leis 12.783 e 12.893 e reglamentado pelos decretos 7.891 e 7.945. Essa alteração, contudo, já foi determinada pela resolução 650 de fevereiro de 2015, no âmbito da P3 de 2015, que estabeleceu a conta CDE para 2015. Assim, foi criado o componente tarifário TE-CDE e os subcomponentes conta CR e decreto 7.945. Sobre o processo de cálculo, mantém-se, então, o processo de cálculo em três estágios. Primeiro, a tarifa de referência, a tarifa base econômica e a tarifa base financeira. Destaca-se a padronização dos casos de usuário com tarifas específicas, em que a tarifa base econômica será igual à de referência, pois esta possui critérios de atualização distintos das demais tarifas de referência. Sobre o custo médio, ajusta-se o processo de cálculo, considerando mais precisão para obter a demanda máxima de cada agrupamento tarifário. Também serão consideradas as perdas de cada agrupamento na definição do diagrama de fluxo de potência. Além desses, outros ajustes foram identificados e implementados no cálculo, buscando mais precisão dos resultados, bem como complementariedade das informações prestadas pela distribuidora para os diversos processos regulatórios, em específico o cálculo das perdas técnicas. Sobre a relação ponta-fora-de-ponta, mantém-se o sinal atual da tarifa de energia, que é 1,72, diante das incertezas para a alteração, da conjuntura que envolve o abastecimento de energia, considerando os efeitos ainda não dimensionados da regulamentação do laço de potência, conforme o Decreto 563, de 2004. Com relação ao sinal da TURG, após a alteração implementada no ciclo tarifário concluído, a proposta é manter o atual sinal e garantir o direito da distribuidora de apresentar estudo que embase em eventuais alterações desse sinal, o que será avaliado pontualmente. Sobre o horário de ponto e modulação dinâmica, é onde ocorre a grande novidade aqui da proposta da matéria que está sendo analisada, as distribuidoras continuarão com a prorrogativa de estabelecer o horário de ponta para faturamento, como dispõe a Resolução Normativa 414-2010, e também permanece a possibilidade de a distribuidora apresentar estudo que define horário de pontas para determinadas regiões. A alteração mais significativa, entretanto, ocorre na regulamentação do que estamos denominando de modulação dinâmica, prática em que a distribuidora, em consenso com a unidade consumidora, pode aplicar o posto tarifário ponta em horários e dias distintos do estabelecimento para concessão. Tal prática foi aprovada na última revisão tarifária da CEMIG para 22 unidades consumidoras. Diante dos benefícios verificados, está sendo então regulamentada para ser estendida e garantia que qualquer outra distribuidora possa apresentar pleito que demonstra benefícios sistêmicos, como postergar investimento, melhorar o perfil de tensão, entre outros. Aqui o que estamos chamando de modulação dinâmica é identificar algumas indústrias dentro de sua área de concessão em que a ponta pode ser praticada de forma distinta daquela do consumidor residencial, que é a tradicional 3 horas ininterrupta, iniciando as 18, ou as 19. Aqui poderia-se estar adotando uma ponta para uma determinada indústria, 10 da manhã, 3 da tarde. Isso faz com que quebre-se o consumo na área de ponta. Em outras palavras, é praticamente o mesmo efeito em que se opera o horário de verão. O grande estímulo do horário de verão é quebrar o horário de ponta. Aqui o que está sendo proposto em mérito é a mesma coisa, é quebrar a ponta da distribuidora. E teremos como objeto e foco na análise a questão de postegar investimentos em rede, melhorar perfil de tensão, entre outros fatores que possam adivir dessa decisão. Então, as distribuidoras agora têm a prerrogativa de pleitear a ANEL, o que estamos chamando da modulação dinâmica, que foi uma proposta praticada, podemos chamar de uma proposta piloto, no caso da CEMIC, que se demonstrou efetiva e que se demonstrou que traz melhorias para o sistema, e nós agora estamos estendendo e oficializando mediante regulamento para qualquer outra distribuidora do país. E sobre as perdas na TUR de G do subgrupo A2, opta-se por não aprovar a proposta submetida em audiência de definição da componente de perdas técnicas para a TUR de G do grupo A2. Ao se considerar ser necessário aperfeiçoar a TUR de G aplicada ao subgrupo A369KV, e julgar que o estabelecimento da tarifa locacional para esse nível de tensão resultará em revisão do cálculo locacional aplicado ao A2, entende-se que a definição de metodologia da componente de perdas técnicas deve ser inserida no mesmo estudo, evitando-se oscilações nas tarifas de curto espaço de tempo. Dessa forma, evita-se o embate ocorrido quando a edição da norma da resolução 349-2009, que redundou em efeitos suspensivos e diversas alterações de aços normativos. Fiza-se que a agenda regulatória indicativa 516 da ANEL já prevê esse estudo na atividade 29. Sobre a TUR de G dos grupos A3, A4 e Grupo B, a metodologia proposta considera a mesma forma de definição da TUR de para unidades consumidoras, observando o processo de cálculo já utilizado no terceiro ciclo de revisões e o custo médio dos ativos de cada distribuidora. Ao se adotar como premissa que as centrais geradoras conectadas em média e baixa tensão usam o sistema apenas no mesmo nível de tensão de sua conexão, define-se uma tarifa, modalidade de geração, proporcional às unidades consumidoras que reflitam o uso do sistema apenas para as redes de nível de conexão. A regulamentação preverá a possibilidade de aplicar a transição, caso a caso, até no máximo a próxima revisão tarifária, para mitigar grandes variações em relação à tarifa que atualmente já está sendo praticada. E sobre as informações na fatura, na busca de mais transparência das informações para os consumidores, propõe-se alterar as informações que constam na fatura das unidades consumidoras do Grupo B, que é onde se inclui o consumidor residencial, explicitando os custos associados às perdas de energias, perdas técnicas e não técnicas, que anteriormente compunham o custo de energia. E sobre a alteração de macabouço regulatório, o Robson colocou bem, de uma forma bem didática, a tabela. Então aqui a gente repete aquela informação que o Robson já mostrou na apresentação técnica, só pontuando que vamos revogar as resoluções normativas 166 de 2005 e 289 de 2007, e alterar diversos módulos do PRO-RETE e PRO-DIST e algumas resoluções também. Então com apoio nessa fundamentação, eu disposto no processo 48500-002079-2014-2011, voto pela emissão de resolução normativa, minuta anexa, que aprova as alterações dos submódulos do 71727383 do PRO-RETE e o módulo 6 do PRO-DIST, aprova o submódulo 7-4 do PRO-RETE, altera as resoluções 349-2009, 414-2010, 435-2011, 581-2013, e revoga as resoluções 166-2005 e 289-2007. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamando que a diretoria decidiu pela aprovação das alterações dos módulos 7.1, 7.2, 7.3 e 8.3 do PRO-RETE e do módulo 6 do PRO-DIST, aprovar o submódulo 7.4 do PRO-RETE, alterar a resolução normativa 349-2009, 414-2010, 435-2011, 581-2013, e revoga a resoluções normativa 166-2005 e 289-2007. Próximo.